Sweet Cake As máquinas já desbravam terreno rumo à concretização de um desejo antigo da população de Monte Córdoba. As obras de ampliação da rede de saneamento decorrem numa das zonas mais habitadas da freguesia e estão integradas num plano municipal mais abrangente. Estamos a falar de quase meio milhão de euros e irá dar uma cobertura não total, mas alguma cobertura sobretudo nas zonas mais complicadas. Mas a questão de fundo, volto ao princípio, é o Conselho no seu todo. Nós com a finalização destas obras, com aquelas que foram feitas no mandato anterior, 4 milhões de euros, sensivelmente, mais 5 milhões de euros que está agora a terminar, e mais 3 milhões que vão ser feitos em rede de água também na Vale do Leça, no final deste ano, no princípio do próximo, estamos a falar num total de 12 milhões de euros de investimento. Tanto nos executivos anteriores como no nosso, que estamos cá há um ano e meio, já estava previsto, já estávamos pedido várias vezes e realmente estamos a concretizar agora esta primeira fase que será o início de muito ainda que temos que fazer Monte Córdoba. Em esta fase de obra, seguir-se à outra que vai dotar a freguesia de mais infraestruturas básicas. Até a finais de maio fica concluída também já a pavimentação desta primeira fase e que a todo o tempo arrancariam a segunda fase. A segunda fase é essa que já está executada em projeto, de qual eu também já tenho a planta em meu poder. No entanto, pretendem, e sinceramente também concordo perfeitamente, pretendem concluir pavimentar esta primeira fase, que ainda é uma extensão bastante grande, como podem analisar e depois aí partirem para a segunda fase, que será mais ou menos os mesmos quilómetros que fizeram da primeira fase. Segundo a autarquia, a empreitada que já está no terreno está orçada em 300 mil euros.